Bom dia amigos, depois de uma noitada aí com os amigos combeiros, amanhecer do dia aí, lindo aí na Barra do Ribeiro, a gente está no campo em Pitangueiras, olha só a água, calminha, calminha. Tem o pessoal aí pescando de rede, olha lá, vou aproximar o vídeo para vocês darem uma olhada, tem o carinha lá indo buscar rede, olha. O camping está bem movimentado, a gente fez um encontro aí, tem a Kombi Mafalda aí, Tem a Kombi Branquinha ali, mais ao fundo ali, olha, que tem aquele gazebo verde ali, tem a Kombi Serraninha aqui, do Tonho e do Adriano. A nossa Kombi está aqui, a Maria, logo ali atrás tem o motorhome do seu Alberto e da Márcia, é o Quindão pessoal, eles tem canal no YouTube lá. Ali assim, tem a dona Carmen fazendo o cafezinho da manhã, a Kombizinha, bom dia, fazendo o cafezinho da manhã, está até o seu Fraga meditando, meditando a noite, que noitada. Fomos até quase três horas da manhã tocando violão aí, dando risada, churrasco. Tem mais um pessoal aqui de barraca, olha. Barraquinha. Vamos falar baixinho que o pessoal está dormindo, né? Eu vou dar uma volta aqui no camping para vocês darem uma olhada aí. O camping é bem de acesso à lagoa aí, olha, portãozinho. Tem bastante verdes aí, olha, bastante árvores. Só montar barracas embaixo aí das árvores aí. É bem tranquilo aí. Vou dar uma pausadinha aí, para ir lá na entrada, lá para mostrar para vocês. Então pessoal, aqui. Recanto Severguini aí, olha, tem o endereço aí, olha. E os telefones de contato aí. Mas se vierem, vocês vão ter que colocar no GPS como camping pitangueiras, tá? Que ele larga bem certinho aqui. Aqui é a entrada, aqui é assim, olha. Do ladinho tem uma pousada, se chama pousada nascer do sol aí. Lugar muito bacana aí. Bem calmo, bem familiar. Vou dar mais uma caminhadinha aqui para mostrar para vocês mais um pedacinho aí. Tem um outro lugarzinho aqui bacana. Se alguém tiver interesse em fazer o hill de camping aí. Acho que eu vou dar mais uma caminhadinha aqui. Então pessoal, aqui é uma areazinha. É um estacionamento público. Então, que... A gente pode fazer o hill de camping aí, tá? Não tem luz, tá pessoal? Então tem que vir reforçado aí de... De bateria, enfim. Gerador, placa solar, enfim. Para se manter. E a água tem que pedir para os vizinhos aí. Que aqui seria um acampamento selvagem, né? Tu não pagaria a entrada para ficar aí. Que é mais o nosso estilo aí. Que a gente gosta de fazer. A gente está no camping ali. Resolvemos fazer um encontro com os amigos. Então, o que eles dispõem aqui... É os sanitários, ó. A prefeitura tem aqui uns sanitários químicos aqui. Para... Utilização aqui no local. É bem grandinho, ó. O espaço. É bem grande, ó. Dá para aproveitar bem. E é de frente... Para a lagoa, ó. Porque eles não querem aqui... É pessoal como que... A camp de barraca daí, né? Mas... Motorhome, trailer... Não... Ônibus, né? Motorhome pequeno aí. Tranquilo. Aqui, ó. Proibido. Churrasqueira na mata. Proibido. Acampar com barracas em toda... A praia e mata. Deixa eu ver aqui assim, ó. Pegou melhor aí, ó. Ali assim tem um restaurante ali, ó. Uma lancheirinha. Faixa de área é bem grande aí, ó. Aí a água... Seria ali assim, ó. Tem um chuveirinho ali, ó. Que dá para... Tomar banho, hein. Muito bonita a praia, aí, ó. Prainha de água doce, né? Tá dando uns desfoques aí, pessoal. Por causa da... posição do sol, hein. Tem bastante área verde aí, pra... Ficar embaixo aí, ó. Aproveitar. Então é isso aí. Aqui... Seria a barra do ribeiro, hein. Então vou voltar para o camping lá. Meio dia... Nós vamos fazer... Um entreveiro lá. Com o resto do churrasco que sobrou de ontem. E vamos falando aí. Aí aqui no camping, então, pessoal. Voltando. Onde nós estamos aqui. Aí tem o pessoal de motorhome aí, ó. Tem o trilheirinho. Pessoal de barraca aí. Lugarzinho é bem calmo. Se o pessoal quiser vir descansar. Acho que de todos os campos que eu... Já passei. Esse aqui foi o mais... O mais calmo. Tem bastante... Banheiro espalhado aí. Bastante ponto... De água... De luz. O camping aqui, pessoal, é... R$30,00 por pessoa. No motorhome aí. E R$20,00 na barraca. Olha só a extensão dele. Um campinho de futebol aí. Um campinho de futebol aí. Uma redinha de vôlei. Aqui tem os banheirinhos, ó. Todo limpinho, no capricho. Aqui mais gente... Acampada de barraca aí. Embaixo das árvores, lá... Tem mais uma galera de barraca. Então esse aí está sendo o nosso final de semana aí. No camping. Um banheirinho aí. Um banheirinho aí. Lá no fundo, lá, ó. Tem mais banheiro. Então... A extensão do camping é bem gigante. Bastante banheiro espalhado. Bastante ponto de água e luz. Campinhozinho bom. Então é isso aí, pessoal. Meio dia a gente faz uma filmagem do rango aí, né? Que não pode faltar. E... Até daqui a pouco aí. Tudo bom pra você. Tudo bom pra você ligadinho com a gente. Maravilha.